Música Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima, como sempre, conversando com você sobre temas que podem nos ajudar, podem fazer diferença no nosso dia a dia. E a gente gosta muito de falar sobre temas que você nos sugere, que você manda para cá dizendo, gente vamos conversar sobre esse assunto e a gente pode trazer especialistas e ajudar você nas suas reflexões a encontrar respostas para aquilo que você está buscando. Muito bom poder contar com a sua companhia aqui no Cabeça Pra Cima todos os dias, uma alegria, efetivamente uma alegria. E também muitíssimo obrigada a você querido Semeador de Boas Novas, que porque entende a nossa missão, entende que a gente está aqui para abençoar vidas, tem nos ajudado, ajudado em oração e ajudado financeiramente para que possamos estar no ar 24 horas por dia transmitindo Jesus, levando o amor de Jesus a todas as pessoas. Gente, é muito gostoso, hoje de manhã eu recebi uma mensagem de uma telespectadora, uma pessoa que nos acompanha sempre, ela dizia para mim assim, Celeste, hoje eu já orei pelas Boas Novas e orei também por você. Isso não tem preço, isso é muito importante. A gente sente uma tranquilidade de saber que temos irmãos que estão nos sustentando com cobertura de oração. Você também, independente de ser um semeador, pode orar por nós. E é isso que vai fazer toda a diferença. Muitíssimo obrigada a todos vocês que nos acompanham mais uma vez aqui na Rede Boas Novas de televisão e particularmente no Cabeça Pra Cima. Nossa oração é que o Senhor possa abençoar e guardar todos vocês, todos os dias e possa atender os desejos do seu coração. Hoje a gente vai falar sobre um tema que também é uma demanda de muitos telespectadores. Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, não é isso? Pois é, sonho de consumo de milhares de pessoas em todo o mundo que sonham vir aqui conhecer o Rio de Janeiro. Só que esse Rio de Janeiro está vivendo uma crise e uma profunda crise que está impactando toda a população. Não apenas a cidade do Rio de Janeiro, mas especialmente o Estado do Rio. Mergulhado em profunda crise econômica, o Estado deixa de cumprir as suas funções mais básicas, deixando de fornecer à população os serviços públicos essenciais, como saúde, segurança e educação, por exemplo. Funcionários públicos, sem receber salários há vários meses, fornecedores do Estado, sem receber as suas remunerações, os seus pagamentos também. Entram todos num círculo de falência que prejudica e afeta toda a população, toda a economia do Estado. No Cabeça Pra Cima de hoje, nós queremos conversar com você sobre crise econômica no Rio de Janeiro. Começamos com nossa informativa. Mergulhado em caos econômico, político e social, o Rio de Janeiro tenta entender como chegou a maior crise da sua história. O rombo do Estado neste ano é de 22 bilhões de reais. É resultado de uma combinação que inclui recessão econômica, retração nas atividades da indústria do petróleo, queda da arrecadação e déficit previdenciário. A Federação das Indústrias do Estado prevê que, mesmo com o plano de recuperação fiscal, o Rio voltará a arrecadar mais do que gasta somente em 2029. Apenas em 2038, o Estado será capaz de pagar integralmente os juros e a amortização da dívida com a União. A corrupção disseminada por toda a administração agravou o quadro e acabou por levar à prisão de um ex-governador, ex-secretários e cinco de sete conselheiros do Tribunal de Contas. O procurador da República, Sérgio Pinel, da Força-Tarefa da Lava Jato no Estado, diz que os desvios atribuídos pelas investigações ao ex-governador, Sérgio Cabral e o seu grupo político, ajudaram a piorar a situação. Pois é, né? Uma situação que todos nós, sendo funcionários públicos ou não, sentimos. Uma pergunta que a gente faz e com certeza eu vou fazer aqui aos nossos especialistas é, será que tem algum local do Brasil que esteja pior do que o Rio de Janeiro? Porque a sensação de quem mora aqui é que aqui está o pior lugar efetivamente do Brasil. Crise econômica no Rio de Janeiro é a nossa reflexão de hoje. E para falar sobre esse tema, tenho o prazer de receber aqui no estúdio o Evandro Brum Pereira. Evandro é professor de Engenharia Química do Instituto de Química da UERJ. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado. Isso aí. Você que trabalha na UERJ, o UERJ é um dos órgãos, assim, uma das universidades mais atingidas, né? Parece que nesse contexto um centro de saber, né? De tecnologia e de repente isso, uau, despencando. Exatamente, Serece. Parece que o governo do estado começou a olhar a UERJ, não sei, a minha impressão é essa, como um patinho feio. Porque várias categorias são consideradas privilegiadas e nós da UERJ praticamente somos talvez considerados como o resto, né? Porque vivemos essa situação caótica de salários atrasados, 13º do ano passado sem receber, salário de maio, junho e julho também por nos pagar, né? Então, vivemos essa situação que, infelizmente, está afastando hoje os alunos de quererem emprestar vestibular para a UERJ, né? Que segundo o ranking da Folha, é a 13ª universidade do Brasil. Pois é. Ano passado, para você ter uma ideia, nós tivemos 80 e poucos mil inscritos no nosso vestibular e esse ano 37 mil, quer dizer, uma queda vertiginosa de 55%. E vamos combinar que a UERJ sempre foi, de novo, o sonho de consumo de muita gente, né? Exatamente. Todo aluno querendo entrar na UERJ porque é efetivamente um centro de saber, um lugar de formação, de alta capacitação e, de repente, a gente está vendo que isso aí está escorregando pelos dedos. A gente vai já já conversar um pouco mais sobre toda essa questão e entender um pouco mais da situação e a situação pelo que vocês estão passando por lá, né? Quero apresentar para vocês também o Bernardo Santoro, querido economista e professor, sempre tem estado aqui no Cabeça Pra Cima conosco e ninguém melhor do que você para falar sobre esse tema hoje com a gente. Bernardo, muitíssimo obrigada por estar aqui. Eu que agradeço, né? Certamente já vim aqui mais de 10 vezes, talvez seja a 15ª por aí e eu me sinto muito feliz de estar aqui porque eu me identifico muito com os valores da casa, né? Como cristão evangélico também, eu me sinto muito à vontade estando aqui. Me solidarizo muito com a dor expressada pelo meu colega. Eu fui aluno da UERJ na graduação, pós-graduação, mestrado e fui professor durante seis meses da UERJ. Então, tenho um carinho muito grande pela casa e ver a casa que é a minha alma mater, né? No estado atual de coisa, lastimável, é realmente uma dor para mim muito grande. E além disso, o estado como um todo, nós vamos estar conversando aqui sobre isso. A vinheta do programa, de introdução, de certa forma deu uma resumida. Eu acho que nós podemos aprofundar todas as questões que foram apresentadas pelo apresentador, me fugiu o nome agora. De certa forma, ele resume isso e vamos tentar aqui hoje aprofundar nesse nosso bate-papo um pouquinho de cada um daqueles tópicos apresentados por ele. É, perfeito. O Werbert fez um resumo bacana mesmo aí, né? No nosso informativo inicial. E, assim, uma das coisas que mais surpreende toda a população é a gente perceber que há pouquinho tempo, né? Tivemos aí as Olimpíadas no Rio de Janeiro, a gente entendendo, parecia que estava tudo bem, né? Na verdade, essa situação toda de penúria pelo que o estado passa, ela não se apresentava de uma maneira tão forte. E parece que da noite para o dia, né? As coisas degringolaram. Só que nada acontece da noite para o dia, especialmente uma situação assim, no estado como o Rio de Janeiro. Tem alguém pior do que o Rio? Bem, do ponto de vista de estado, eu acho muito difícil falarmos em alguém pior, né? O Rio Grande do Sul está numa situação bem difícil, alguns estados do Nordeste, mas eu acho que em matéria de crise fiscal e econômica, o Rio de Janeiro está realmente num estágio um pouquinho mais avançado de penúria do que o resto do Brasil, por uma série de fatores. Um dos fatores, você acabou de dizer, eu talvez tenha sido uma voz solitária na época em que tanto a Copa do Mundo quanto as Olimpíadas foram vencidas, né? O direito de sediar esses eventos pelo Brasil e especificamente pelo Rio de Janeiro as Olimpíadas. Eu fui uma voz dissonante naquela época. Infelizmente, a mídia social pelo qual eu manifestava mais, já não existe mais, que é o Orkut. Em 2008, 2009, era a plataforma favorita dos brasileiros. E eu fui muito veemente naquela época em falar que era um completo absurdo, que o Brasil não tinha condições financeiras de sediar isso e que isso ia ser aquele típico caso de medida anticíclica que no final acaba piorando o ciclo econômico. Ou seja, o que é uma medida anticíclica? É você pegar e injetar uma grande quantidade de dinheiro na economia, na expectativa de que aquilo produza novos bens, novos serviços e tal. Só que uma hora a conta do estímulo tem que ser paga. E aí isso acaba criando uma crise ainda maior, aí vem um estímulo ainda maior, que gera uma crise maior ainda. E na verdade, dentro da teoria econômica que eu sigo, teorias anticíclicas tendem a gerar ciclos econômicos piores ainda. E foi exatamente o caso do Rio de Janeiro, embora esse seja apenas um dos aspectos que explicam a crise econômica do Rio de Janeiro. Estamos, nesse momento, começando a pagar a conta da corrupção, independentemente de corrupção, mas do próprio sediar desses eventos. Sem corrupção já seria um problema. Com corrupção se agravou ainda mais. Com certeza, né? E a gente que fala tanto no tal legado, legado, legado dessa história toda, o legado que a gente está tendo é ver o dinheiro investido, se esvaindo, apodrecendo literalmente, né? Nas obras que foram feitas. Então, aí a gente pensa numa ciclovia do Rio de Janeiro que foi feita, tá? E está aí parada porque quebrou e não se tem como consertar. A gente pensa no Parque Olímpico que está lá absolutamente deteriorado e sem utilização. A gente pensa num metrô que não foi todo construído, embora o que tenha sido construído tenha sido significativo, mas não resolveu o problema total da cidade. E a gente começa a pensar em tantos outros e a gente percebe que o prejuízo foi bem maior de verdade, de verdade mesmo. E a gente vê, né? Crise braba também na educação. Educação. Eu acho que a UERJ, ela fica sendo assim um ícone, né? Nesse processo como um todo. A gente não tem ideia, a gente fala e chama atenção para a questão de salários, mas a importância da UERJ no contexto da educação do povo, da educação do Estado. A UERJ é a segunda universidade pública do Estado do Rio de Janeiro, considerado pelo World Express, né? E a minha maior preocupação hoje é que nós temos docentes altamente qualificados, né? Em todas as áreas. Eu falo mais pelo Instituto de Química, que eu estou ali no meu dia a dia. Tem professores ali, membros da Academia Brasileira de Ciência, que hoje já estão se questionando se pegam mais alunos para orientar ou se vão para fora do país novamente. Entendeu? Então, a minha preocupação é essa. Se leva um tempo para se formar uma equipe de qualidade, né? Hoje, se exige doutorado para se entrar nas universidades, né? Não só a UERJ, mas em termos de concursos públicos, se exige um nível de doutorado. Por quê? Porque você vai orientar o aluno, você vai formar pessoas com qualidade, né? E a minha preocupação maior hoje é ver que pessoas, jovens, professores, estão pensando talvez em... Ir embora. Abandonar o barco, né? Mas culpa de quê? De quem? É dessa insegurança que a gente vive hoje, né? De não ter uma previsão de quando vai se receber os salários. Há uma promessa de se pagar agora, talvez dia 21, que eu vi publicado no jornal hoje, mas só promessa. Será que vai entrar mesmo? Quer dizer, só acredito quando é ver. Porque, afinal de contas, a gente precisa do salário para viver. Ninguém, né? Não dá para viver sem. Os bolsistas não recebem suas bolsas. Como eles vão se deslocar? O bandejão fechado. Então, é uma situação totalmente crítica, né? O semestre passado, nós demos aulas assim, sem receber salários, mas chegou um ponto que fica insuportável, né? O autorítico também tem limite. Tudo tem limite. Fora o desgaste emocional que os servidores... Eu não tenho procuração para falar em nome de ninguém, mas eu sei que nós somos mais de 200 mil que estamos nessa situação de penúria, né? E um desgaste emocional terrível. Você deve estar acompanhando na mídia o que os servidores estão fazendo para sobreviver hoje, né? Com certeza, com certeza. E eu vou querer que tu me conte bem mais ainda sobre esses mecanismos que estão sendo utilizados. Quer dizer, doutores, os nossos doutores, né? Agentes do saber, tendo que se submeter a situações aí críticas, né? Para poder, muitas vezes, ter comida dentro de casa. E eu fico pensando porque o Brasil, a gente não conhece muito a respeito disso, não fala muito, isso não é muito divulgado, mas a excelência em pesquisa, né? Excelência em pesquisa, que nos coloca em vanguarda, num sistema mundial. A velocidade com que se descobriu, por exemplo, a vacina para o Aedes aegypti, né? Isso veio de pesquisadores brasileiros, né? E tantas outras pesquisas. E a gente parece que o governo não... Nem o governo estadual e nem o governo federal dão atenção para isso, né? Se a gente diz que o maior bem que um pai pode deixar para os seus filhos é a educação, essa frase também serve para um país, para um estado, para um país. O maior bem que o governo pode fazer para o seu povo é uma educação de qualidade, né? Que pena que a gente está vivendo esse tipo de momento. Eu já preciso ir para o meu primeiro intervalo, vou para o intervalo e eu quero voltar e entender um pouquinho mais do ponto de vista econômico. Onde estamos e para onde vamos? Tem saída? Essa é a grande questão. Tem saída? Por que o governo federal está demorando tanto a reagir em relação ao Rio de Janeiro? A gente pode fazer alguma coisa nesse sentido? Uau! Intervalo. Isso aí, gente. Eu disse para vocês que a gente está falando sobre esse tema também por pedido de vários telespectadores. E a nossa produção já tinha trazido e até submetido esse tema. Vamos falar sobre a crise no Rio e eu mesmo tinha dito. Gente, eu não quero falar sobre isso, não. Não quero falar porque a gente vai falar o quê? Que saída que a gente vai oferecer? Eu não quero falar sobre coisa que gera mais angústia. Eu quero falar sobre coisa que a gente possa trazer motivação. Mas, diante de tantos pedidos, a gente resolveu falar, comentar e refletir sobre essa situação. A gente não chega nela da noite para o dia. Tem alguma saída? Você falou num aspecto de impacto na economia, das Olimpíadas. Como é que o Rio chega a essa situação? Então, vamos lá. A primeira coisa que nós temos que comentar é a respeito do cenário macroeconômico, inclusive em nível nacional. Nós experimentamos, desde 2002 especificamente, um cenário em que o governo se caracterizou basicamente por se preocupar com consumo e em crescimento pelo consumo. Crescimento pelo consumo é sempre insustentável. Já falei isso aqui algumas vezes no programa. O que realmente gera crescimento econômico é poupança e investimento dessa poupança em fatores de produção que geram aumento da produtividade em longo prazo. Sendo um deles a educação junto ao fator do capital humano. Então, assim, daí a importância da educação porque a educação, antes de tudo, ela gera aumento da produtividade. O que dá crescimento econômico é aumento da produtividade. Então, está aí o papel da UERJ essencial no aumento do enriquecimento da riqueza, não só no país, como também no Estado. Então, já foi adotado, desde 2002, um modelo insustentável de crescimento, que gera, no curto prazo, uma sensação de abundância, uma sensação de riqueza muito grande. Mas, no momento em que a poupança interna nacional vai se deteriorando pelo excesso de consumo, o país passa a ter a necessidade de consumir poupança externa, que são os empréstimos, então também vai se consumindo poupança externa, até que chega uma hora que você não tem poupança interna. Quem tem poupança externa já não quer emprestar porque perde a confiança no pagamento. E aí você se vê endividado, tendo consumido de maneira excessiva e sem sustentabilidade durante um longo período. E agora você tem que pagar a conta. O que nós estamos vivendo no Brasil, no cenário macro, nesse momento, é o pagamento da conta de anos de consumo insustentáveis. Esse é o primeiro problema, o primeiro cenário. Nós, nesse período de bonança, principalmente quando a China veio aqui comprar os nossos commodities em preços, que normalmente não estávamos acostumados a vender, sempre a um preço bom, nós não usamos esse momento em que vários fatores econômicos estiveram a nosso favor no sentido de investir em aumento da produtividade em longo prazo, dentre esse tipo de questão, a educação. Então, perdemos esse bonde da história no nível nacional. Isso se ressentiu no Rio de Janeiro especificamente, daqui a pouco eu explico o porquê. Perfeito. Eu só queria aproveitar o que você colocou para traçar um paradigma e ajudar todos nós a entendermos um pouco melhor, se eu posso chamar assim, embora a tua explicação tenha sido absolutamente clara, porque é tipo assim, hoje isso é muito utilizado por quem quer fazer uma política que não é a política séria para dizer assim, ah, porque eles, eu não estou a favor deles, não, mas, ah, porque eles não querem que vocês viajem para o exterior, eles não querem que vocês comprem, eles não querem que vocês tenham bens, mas não tem jeito. Na hora que você, ao ganhar alguma riqueza, algum dinheiro, você pega esse seu dinheiro e você gasta ele todo, você consome, em vez de você guardar para um momento de crise, para um momento de guardar e ir aumentando, você ter uma sustentabilidade, se você gasta tudo, que foi o que o Brasil fez, é isso que acontece. A parábola do filho pródigo, né? Exatamente, e o que a gente pensa lá, o que José fez quando ele foi cuidar do Egito, ele disse, opa, peraí, olha lá o tempo das vacas gordas, né? Vamos lá, pega aqui, vaca gorda, a gente usa, sustenta o povo, mas vai guardando, guarda, porque no tempo das vacas magras nós vamos ter os celeiros cheios. O Brasil, nem isso, se cuidou de fazer. Não, ele não fez. É exatamente essa, tanto no que tange a parábola, a história de José, quanto na parábola do filho pródigo, elas trazem uma mensagem muito parecida, né? No caso de José, quando ele guardou, né? Durante os anos de fartura, de abundância, e depois, quando vieram as vacas magras do sonho do faraó, ele tinha como segurar a economia como um todo. E no passo, no que tange a parábola do filho pródigo, né? Ele gastou, era dinheiro que ele ia, a princípio, utilizar, né? Quando ele pega do pai a herança dele para emprestar e viver de juros, ao invés disso, ele gasta tudo que tem, acaba comendo farelo dos porcos lá, mas o pai sempre, no final das contas, perdoa e traz de volta. Mas a gente talvez não precisasse passar por toda essa aprovação. Então, assim, já falei um pouco do cenário macro, do cenário nacional, e que, obviamente, atinge todo o Brasil. Tanto é que todos os estados têm esse problema, tanto em nível nacional quanto em nível estadual. Na introdução, estava-se falando de um déficit de mais de 20 bilhões de reais no Rio de Janeiro esse ano. No Rio de Janeiro, nós vamos ter um déficit primário de 127 bilhões. Primário. Se a gente for pegar o nominal, que é contando a amortização dos juros da dívida, a gente está falando de algo em torno de 600 bilhões de reais de déficit em um ano. Então, assim, daí nós já temos ultrapassado a dívida nacional em mais de 3 trilhões de reais, a nossa dívida total. E isso tem a ver com você gastar mais do que você arrecada. Em algum momento, essa conta tem que ser paga. E é o que a gente está vendo hoje. No Rio de Janeiro, nós temos que, primeiro, contextualizar historicamente o fato de que, desde 78, principalmente a partir do governo Chagas Freitas, nós tivemos um modelo, uma visão de Rio de Janeiro, voltada para o populismo, voltada para a quebra da confiança no que tange à questão da própria segurança. Então, assim, já houve um modelo questionável nesse sentido. Junto a isso, aquilo que algumas pessoas chamam de partido da alerde, né? Que entra gente, sai gente, mas na alerde nós temos um clubinho de deputados estaduais, salvo um ou outro, exceção honrosa, que há anos e anos e anos, há 30 anos, vem se locupletando de carguinhos, de contratos e tudo mais. Então, assim, nós temos, sim, um problema de corrupção muito grande. Junto a isso, uma má gestão fiscal, né? E o Rio de Janeiro, especificamente, ele errou numa questão que é básica no que tange à administração pública, que é o seguinte, quando você tem despesas correntes, você tem que pagar essas despesas correntes, essas despesas que sempre acontecem no dia a dia, com receitas correntes, com receitas que você sabe que você vai oferir no fim do mês ou no fim do ano. Viver dentro do seu salário. Viver dentro daquilo que você recebe normalmente. Então, se você recebe, se você gasta X, você tem que pagar X de acordo com a sua receita normal. Mas o Rio de Janeiro fez o contrário. Ele resolveu pagar despesas ordinárias, despesas do dia a dia, com receitas extraordinárias, com receitas que podem vir a acontecer ou não, dependendo de uma série de fatores externos que não são de controle da administração pública. O caso mais notório, o royalties de petróleo, cujo valor do litro do petróleo varia de acordo com o comércio internacional. O Rio de Janeiro não tem controle sobre isso. E, no entanto, todos os cálculos do royalties que iam entrar no caixa do Rio de Janeiro foram feitos em cima do preço do barril de petróleo a 100 dólares. Quando caiu a 30, a 20, houve um descompasso absurdo, mas isso é um erro de gestão grave e básico, que é o fato de que você tem que pagar despesas ordinárias com receitas ordinárias, nunca com receitas extraordinárias, que você pode vir a ter ou não. Perfeito. E, dentro desse cenário, a gente vê essa falta de recurso com reflexo nas nossas instituições de ensino, por exemplo. Ainda nem falamos em segurança aqui, que é um outro fator absolutamente crítico. Hoje a gente tem a UERJ nessa situação, a gente tem uma outra instituição assim, que é a FAETEC, também uma instituição de formação técnica especializada incrível. O Colégio Pedro II, que vem aí também, que era um ícone de qualidade no ensino, sofrendo impactos significativos. Vocês veem, vocês que lidam com todo esse saber, veem solução para toda essa situação? Olha, sinceramente, a solução é tomar o investimento na universidade pública, porque, na minha avaliação, parece que há um complô hoje para se acabar com o serviço público. Quando eu postei aquela foto, eu fiz questão de reforçar que toda a minha formação foi de colégio público. Eu estudei no Liceu Nilo Pessai, em Niterói, na Universidade Federal Fluminense, depois fiz cópia UFRJ, o doutorado lá fora na França foi também em escola pública, em Barcelona também. Então, nós tínhamos um serviço público de qualidade, né? E tem que se investir nisso, na base, no ensino fundamental para a pessoa chegar na universidade com um certo conhecimento, né? O pessoal está ali com a foto que você está fazendo referência para a galera entender, né? Exatamente, é. Isso aí. O Evandro foi para aí para mostrar a situação da UERJ. hoje é triste, uma pessoa com a formação que você tem com, literalmente, o perigo na mão ali, né? É, isso aí eu fiz questão de frisar, não é o meu caso específico, mas isso aí retrata a situação. Volto a falar, não tem procuração para falar em nome de ninguém, de nenhuma classe, nenhuma categoria, mas é para expressar o que os servidores estão passando e fazendo, né? A ponto de não ter dinheiro de passagem para ir trabalhar, né? Então, eu espero, né, que com essa divulgação que você está tendo aí, que se olhe com carinho para a nossa universidade, né? Uma das melhores do Brasil, né? E eu estava conversando até com o Bernard ali, citando um curso fora da minha área também, que é um curso altamente qualificado na UERJ, que foi o curso de Direito, né? Altamente conceituado na UERJ. Então, é que se volte a investir, se pensar com carinho, não olhar a universidade como patinho feio, como o resto, não. Vamos pagar os professores só depois que resolvemos a situação das demais classes privilegiadas, que eu chamo assim, né? Eu até postei no Facebook uma brincadeira lá, em que somos diferentes das demais classes privilegiadas? Não comemos? Não bebemos? Não pagamos planos de saúde? Não pagamos escola para os nossos filhos? Em que somos diferentes? Não dá para entender por que o Estado privilegia pagar algumas categorias. Exatamente, Celeste. Um dia e deixar outros tão atrasados, né? E o meu estarrecimento é porque ninguém faz nada. Eu não vou te pagar seu salário e fica por isso mesmo, Bernard. Tem explicação, economista. Vou te deixar dois, três meses sem salário e fica por isso mesmo. Eu nunca vi isso e não sei se existe em lugar nenhum do mundo isso. Eu realmente não sou o gestor público para poder responder isso. Eu sei, estou te colocando uma série. Será que você acha a resposta? O que me causa espécie, de fato, é isso. A questão de privilegiar alguns setores em relação a outros, eu não vou chamar eles de privilegiados. A exceção talvez de MP, Judiciário, que aí são realmente... A gente está totalmente em dia já, né, Bernard? E a gente... Que privilégio é esse? A minha mulher, ela é bombeira, né? Ela é enfermeira do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro. E ela está recebendo em dia. E quando eu falo em dia, em triagens, porque sempre atrasa 20, 25, ela seria privilegiada em relação ao professor da UERJ, que está há quatro meses sem se receber, sim, mas ela também não recebeu décimo terceiro, ela está recebendo atrasado, mas, de fato, ela está recebendo em relação... Melhor em relação... Mas eu vejo que é uma questão relativa, não é uma questão absoluta, né? Porque ela também está sofrendo com isso, né? Quem não sofre é quem realmente está muito lá em cima, dentro da casta do Rio. Privilegiada. Mas tem gente lá que também está recebendo melhor do que eles, mas que também está no aperto danado. É verdade. A gente já, de novo, precisa ir para o intervalo. Eu vou para o intervalo e a gente volta. E eu queria que a gente pudesse conversar um pouquinho desse círculo vicioso, né? Que vem sendo estabelecido no Rio, um círculo de falência. Falência de pessoas físicas, falência de pessoas jurídicas. É muito triste para qualquer morador do Rio de Janeiro, quando a gente começa a andar na cidade, você vê as lojas fechando, lojas tradicionais, lugares tradicionais fechando, 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 um atrás do outro. E a gente vê. Fecham porque, muitas vezes, as pessoas não têm mais segurança para sair na rua, ir à noite, ir a um restaurante, ir a um teatro, ir a um lugar assim. Ela não tem dinheiro para pagar, mas também não tem segurança para sair. Essa é a palavra-chave, segurança, a gente fala sobre isso daqui a pouco. Perfeito. Não tem segurança. E aí, as pessoas não saem, as pessoas não consomem. As pessoas não consomem, as empresas não têm recursos de manutenção. E isso, efetivamente, tem trazido uma tristeza que não é a cara do Rio, de maneira nenhuma. A gente volta já já. Vamos para o intervalo. Gente, esse é um assunto que, caramba, mexe muito com a gente. Vocês sabem que tem muita gente que me liga, de outros estados, amigos, família, que me liga para dizer assim, Celeste, olha só, eu estava pensando em ir para o Rio de Janeiro, mas eu queria, assim, que eu ouvi a tua opinião. Esse negócio que a gente ouve todo aí sobre o Rio, esse clima de insegurança do Rio, essa confusão toda de gente morrendo o tempo todo, isso é verdade ou é aumento? É coisa da mídia? Dá para a gente ir para aí mesmo? Ou como é que fica? E a gente tem que responder que, olha, a mídia está retratando uma situação real. A gente sabe que nós, população do Rio, não podemos nos prender pelo medo. Nós não podemos deixar de viver por causa do medo. Temos que, de alguma forma, enfrentar toda essa situação. Mas como fazer isso? Como enfrentar toda essa questão de insegurança? Eu sei que você quer muito falar sobre segurança, eu estou louca que você fale também, mas eu queria voltar aqui com o Evandro, porque, Evandro, você estava falando dessa questão da FAPERJ, da situação de pesquisa no país. Isso, para mim, é um assunto tão essencial, porque é um bem tão precioso do nosso país. Eu queria que você fizesse esse comentário para o nosso público. Realmente, a FAPERJ, a nossa Fundação de Amparo à Pesquisa, do Estado do Rio de Janeiro, e o que tem acontecido, que eu tenho vivenciado? A FAPERJ tem aprovado vários projetos para a UERJ, acredito também que para as demais universidades, só que essas verbas não têm chegado. Te peço permissão para citar o meu caso específico, que em 2015 eu ganhei um projeto FAPERJ, acho que o valor foi em torno de R$ 29 mil, para desenvolver um projeto aqui no nosso Estado, na UERJ, um trabalho que a gente desenvolveu lá fora, teve a oportunidade de desenvolver na Universidade de Barcelona. E esse trabalho que eu quero desenvolver aqui, deixar aqui, está sendo citado hoje na literatura internacional como referência 90 vezes. e a gente não consegue desenvolver esse trabalho aqui por causa de R$ 29 mil. Talvez hoje eu não compre mais nada do que eu cotei naquela época, em 2015, em função do dólar, que deve ter tido uma diferença aí, teria que verificar hoje se eu conseguiria comprar alguma coisa nos equipamentos que eu cotei naquela época. Isso não é só comigo, com vários docentes da UERJ, estão nessa mesma situação de terem seus projetos aprovados e não receberem a verba para realizarem esses trabalhos. Agora, é claro que hoje eu quero o meu salário, né? Projeto que fique um pouquinho de... Segundo plano. Segundo plano, né? Pois é. A nossa prioridade hoje realmente é tentar... gostaria que solucionasse o nosso problema salarial, que nós estamos vivendo uma situação de penúria realmente, mas depois sim, que passou a ser o segundo plano, né? Mas até nessa parte de pesquisa, é complicado a gente fazer um trabalho aqui no Rio de Janeiro atualmente. Com certeza. E assim, a dor no coração, porque você está falando de 29 mil reais, né? E quando a gente ouve os números da corrupção, eles nunca são menos do que milhão. Milhão, né? Nunca são menos do que milhão, já chegam a bilhão. E aí a gente vê que 29 mil reais, eles não conseguem ser liberados por um trabalho tão importante que é citado tantas vezes aí na própria literatura mundial, né? O impacto disso, ele é efetivamente muito pesado. E eu acho que você não tem que ter nenhum tipo de constrangimento de dizer hoje eu deixo pesquisa pra lá, eu quero meu salário, porque afinal de contas, a vida da gente começa pelo suprimento das necessidades básicas. A gente precisa sobreviver pra depois a gente poder expandir, né? E caminhar sem dúvida nenhuma. Tem telespectador perguntando, e essa situação toda, ninguém vai preso? Como é que é? É muito engraçado. Você estava citando a questão de que agora não se fala nem mais em milhão. Eu costumo dizer que a organização criminosa, criada a partir do CONLU, IPT, PMDB, tanto em nível nacional quanto em nível estadual, banalizou o bilhão, né? Antigamente a gente ficava descandalizado quando milhares de reais eram roubados. Aí passamos a nos escandalizar apenas com milhões. Agora, se a gente ver um cara, esse cara roubou dois milhões. Que ladrão de galinha, né? É, mas eu adoro milhões. Essa organização criminosa, infelizmente, banalizou o bilhão. Graças a Deus já tem gente sendo presa, né? Já tem gente lá em Curitiba. Acho que esse esforço de prisões, né? Tem que se estender para a LERJ, para a Câmara de Vereadores, investigar todos os antigos governos, tanto estaduais, tanto em nível estadual, quanto em nível municipal, nos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro e também em nível nacional. E isso vai gerar, né, aquela questão que a gente viu falando de segurança. E aí, quando eu puxo essa questão de segurança, eu acho que nós temos que falar em segurança em nível macro, né? Quando a gente fala em segurança, às vezes a gente pensa no PM, na rua, defendendo você de um marginal. Mas segurança é isso e não é só isso. Perfeito. Quando a gente fala em segurança, em restabelecimento da segurança no país, a gente está falando de segurança econômica, a gente está falando de segurança fiscal, a gente está falando de segurança jurídica e a gente está falando de segurança, por que não, policial também. Toda essa segurança tem que ser restabelecida. Para que nós possamos resgatar o Brasil e o Rio de Janeiro, precisamos resgatar a segurança econômica, ou seja, termos um governo racional que só gasta o que arrecada, que não expande a base monetária para não gerar inflação, que cria todo um cenário de empreendedorismo, de desburocratização para as coisas poderem, para que as pessoas possam caminhar com as próprias pernas, que inviste em educação para que as pessoas possam entrar nesse sistema desburocratizado e gerar riqueza, ou um sistema com baixa carga tributária para que a gente possa gerar investimentos. Então, isso é segurança econômica. Nós precisamos de uma segurança fiscal com uma lei de responsabilidade fiscal mais forte, com uma lei de teto de gastos mais forte, com um BNDES que não dê dinheiro para amigos do rei e sim para o micro e pequeno empresário. Nós precisamos de uma segurança jurídica em que nós não tenhamos leis sendo substituídas o tempo todo e que as leis que estão aí funcionem, sejam aplicadas na prática. E nós precisamos de uma segurança policial efetiva em que o policial seja respeitado, que hoje o policial, especialmente no Rio de Janeiro, é um policial desrespeitado. Pior lugar, menos segura do lado de um policial hoje. Mas nós precisamos dar garantias a esse policial. Nós precisamos dar ao guarda municipal a chance de se defender porque hoje ele é um guarda municipal desarmado frente a um marginal armado e isso é um problema. Nós precisamos, inclusive, repensar a própria questão do desarmamento. Eu sei que essa é uma bandeira muito discutida até dentro do nosso meio evangélico, mas eu vejo que o direito à defesa da vida do seu cidadão, no momento em que o Estado, principalmente, não tem condições de defender a vida do seu cidadão, isso tem que ser repensado também, tem que ser, no mínimo, discutido de maneira ampla na sociedade civil. Então, nós temos que resgatar o conceito de segurança no nível macro. Se nós resgatarmos esse conceito de segurança, nós temos uma boa chance de sair dessa crise horrível que hoje nós vivemos. Bernardo, o que mais valida é o que você está colocando aqui é, eu vou colocar assim, a nível de exemplo, o projeto de segurança que foi estabelecido anteriormente para o Rio de Janeiro, que era um projeto de segurança, falando das UPPs, etc., que ele não se baseava apenas na presença da força policial, mas ele se baseava na presença da força policial garantindo essa segurança física, digamos assim, da população, mas ele precisava de segurança econômica com ações que gerassem renda, riqueza para a comunidade, esse desenvolvimento cultural para que as pessoas pudessem ter maiores oportunidades, quer dizer, era esse sistema de segurança que faria com que realmente nós pudéssemos caminhar, porque um braço só efetivamente não resolve. Eu acho que é perfeita a sua colocação e a grande questão, a grande pergunta que a gente faz é como é que a gente consegue dar essa virada? Alguém tem resposta? Alguém tem alguma ideia? Como é que a gente consegue fazer essa virada e partir para esses caminhos de restabelecimento desse sistema no nosso país para a gente ver luz no fim do túnel? Nesse sistema aqui no Rio de Janeiro, por que o governo federal demora tanto a socorrer o Rio de Janeiro? Pelo amor de Deus, a socorrer uma UERJ? Exatamente, né? E aí causa todo esse mal-estar, né? Toda essa situação caótica que a gente vive hoje, né? Sem saber no dia de amanhã o que vai acontecer com a universidade, com uma UERJ, que é um patrimônio do estado do Rio de Janeiro, né? Com docentes, volto a repetir, altamente qualificados, pelo menos no Instituto de Química, nos últimos 20 anos, né? Houve uma melhora exponencial em termos de qualidade, né? Com programas de pós-graduação, dissertação de mestrado, programa de doutorado, né? Então, o nosso medo principal é esse, né? Da noite para o dia, se acabar com uma infraestrutura que se levou anos para construir e atingir um certo nível de excelência e a gente se vê hoje nessa situação. Não saber o que vai acontecer com a universidade amanhã. Será que o governo vai voltar a reinvestir, nos repassar as verbas para que nós paguemos os fornecedores, segurança, limpeza, bandejão, para que o aluno tenha realmente o prazer de voltar para a UERJ, de se inscrever no nosso vestibular, né? Então, isso é uma pergunta que eu sempre me faço, né? E me deixa bastante triste, né? Porque eu, no final de carreira, praticamente, vejo a situação que nós estamos vivendo hoje e realmente é lamentável. É algo que você sempre trabalhou, de repente você vê se esfacelando. Hoje está aí nos noticiários a notícia de que a UERJ está mexendo no vestibular, né? Na forma do vestibular, revendo o seu processo de vestibular no sentido de poder até ou atrair mais pessoas. Por quê? A insegurança de poder ter o ensino, aquela informação, a qualidade do ensino esperado dentro da universidade faz com que os alunos não se inscrevam para o vestibular da UERJ, né? Se eu pudesse falar, não sei se eu tenho tempo ainda, né? Mas eu, quando a gente pensa, bem, o que a gente faz para resgatar isso? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é no resgate dos nossos valores éticos dentro daquilo de segurança cultural, né? O Brasil, ele andou perdendo a sua visão ética e isso tem, sim, um quê político por trás disso. Houve uma deterioração da ética, houve um combate aos valores judaico-cristãos que sempre sustentaram a sociedade brasileira. Nós temos hoje a maior rede de televisão brasileira sendo um instrumento ativo de destruição desses valores culturais que o Brasil sempre teve como base da sua sociedade. Isso tem que ser dito, tem que ser esclarecido e tem que ser combatido. Eu acho que a igreja, principalmente a igreja evangélica hoje no Brasil, sem ignorar o papel não só da igreja católica, como de outras igrejas e outras sociedades religiosas, mas hoje é inegável o papel de resgate, de protagonismo do resgate ético que é feito pelas igrejas evangélicas como um todo e não à toa é o ramo religioso que mais cresce no Brasil. Então, assim, a primeira coisa é esse resgate ético. Com esse resgate ético vem a solidariedade natural dessas pessoas que foram eticamente resgatadas, a conduta e aí as pessoas individualmente na falta de um governo provendo essa segurança mais macro, jurídica, econômica e tal essa questão ética, a sociedade começa a prover por si só então eu acho que a gente não vai poder nesse primeiro momento ficar tão dependente de um governo, especialmente em um governo tão decaído eticamente quanto o que a gente vê hoje a sociedade civil vai ter que retomar o controle do Brasil através do esforço individual de cada um de nós num segundo momento, evidentemente que uma limpeza ética da política é um passo essencial está aí a Lava Jato que vive sendo atacada paulatinamente pelo governo constituído e pelos governos passados principalmente o governo que caiu recentemente nós temos que valorizar a Lava Jato valorizar as investigações e nós temos que nós, cidadãos comuns em 2018, nós precisamos votar melhor isso não pode ser ignorado sem discurso, é verdade isso tem que ser uma postura e aí depois desse começo que é nós da sociedade civil resgatarmos a segurança por nós mesmos e votarmos melhor pensarmos em políticas públicas que tragam essa segurança de volta como eu te falei segurança em sentido amplo e assim, só para corroborar com o que você está dizendo o primeiro passo e você também concordou com essa posição essa mudança, esse avanço essa questão ética em cada um de nós porque é isso que vai fazer com que ao fazermos novas eleições os novos eleitos eles cheguem a esses cargos com vontade genuína de mudança de trazer políticas públicas que façam diferença para o povo e não façam diferença para os seus próprios umbigos que a gente vai ter é uma sociedade que não premida pelo medo mas apesar do medo apesar da carência apesar de tudo que está sentindo ela consegue olhar para além do seu umbigo e consegue olhar para a sociedade para a humanidade e querer buscar a diferença porque senão a gente não sai do lugar não sai do lugar vamos para o intervalo isso aí gente a gente aqui conversando sobre essa situação da crise econômica no Rio de Janeiro uma crise que tem gerado até uma paralisação um estado de perplexidade da população brasileira e apesar de tudo que a gente está falando aqui eu sempre acho importantíssimo que a gente possa fechar o programa com mensagens positivas que a gente possa trazer e deixar mensagens de esperança para o povo do Rio de Janeiro por quê? porque nós não podemos nos paralisar pelo medo nós não podemos nos acomodar com essa situação temos que agir temos que ir à luta e é nesse sentido que eu quero fechar o programa hoje aqui com vocês e ouvir a mensagem final de vocês para o nosso telespectador quero começar aqui com o Evandro nosso professor querido e se tiver chance se você quiser como que a população pode ajudar nessa defesa da UERJ a nossa universidade estadual olha eu acho que é cada vez mais né se puder divulgando essa nossa situação e pedindo solução realmente a quem pode nos ajudar né que as autoridades competentes realmente olhem com carinho a UERJ olhem com carinho a nossa universidade não deixem nossa universidade naufragar agora depois de tantos anos servindo a nossa população aos nossos jovens e procurando servir agora com qualidade com alta qualidade com docentes dedicados eu falo isso de cadeira pelo instituto que eu trabalho o Instituto de Química com professores dedicados que gostam de dar aula que estão ali para orientar os alunos da melhor maneira possível professores experientes bem formados e que nós estamos de portas abertas e queremos continuar nesse nível de excelência queremos transformar a nossa UERJ numa universidade cada vez mais conceituada no Brasil de igual para igual com as demais universidades federais sem dúvida com ensino de qualidade é patrimônio do Estado é patrimônio do Estado que não pode ser desprezado como está sendo agora então esse é o nosso apelo que as autoridades realmente se voltem olhem com carinho a nossa universidade e a população que ajude nessa pressão de cobrança aos nossos deputados nosso alerje lá que eles façam alguma coisa que se sensibilizem para nos ajudar obrigado obrigado de verdade obrigado pela oportunidade é uma oportunidade ímpar da gente realmente divulgar isso aí e querer o bem para a nossa universidade perfeito Bernardo Bernardo Santoro bem aberto eu quero de novo agradecer como sempre a oportunidade de estar aqui com vocês é quase uma segunda casa para pensar do ponto de vista de televisão certamente quero dizer também que como como não posso deixar de dizer tem muita fé no nosso Senhor Jesus Cristo e tenho e a partir dessa fé eu acredito muito que a nossa população vai dar as mãos e vai dar a volta por cima juntos sociedade civil estou pensando na gente antes de pensar em governo a sociedade civil carioca vai se unir está se unindo com base em novos valores a gente vai se resgatar a gente vai resgatar esses valores e a partir desse resgate nós sociedade civil vamos conseguir dar a volta por cima e fazer do Rio de Janeiro o estado maravilhoso e aí a cidade especificamente do Rio de Janeiro maravilhosa outra vez eu tenho eu tenho total crença de que isso é possível e isso é possível com resgate de valores mudança de mentalidade e o trabalho que nós fazemos aqui através dessa rede de televisão é sim um dos ingredientes fundamentais para esse resgate por isso até agradeço o trabalho de vocês e contem comigo para outras oportunidades e aí poder esclarecer questões econômicas financeiras e jurídicas estou sempre à disposição muitíssimo obrigada a gente acredita muito nisso também também temos fé nessa nesse sucesso e na mudança de situação do Rio de Janeiro e lembrando a você querido que está nos acompanhando o que a Bíblia nos disse o meu povo que se chama pelo meu nome se ajoelhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos eu ouvirei e sararei a sua terra amém ore pelo Rio de Janeiro a gente pode fazer isso e a oração ela tem poder muitíssimo obrigado a vocês aqui com a gente muitíssimo obrigado a você que está aí em casa terminamos o programa com a Amanda Rodrigues cantando pra gente hoje paz Senhor eu confesso nem sempre tem sido tão fácil assim Senhor eu confesso depois de todas as promessas que me fez eu ainda tive coragem de dar os meus ouvidos a duvidar e ao medo mude tente mudar cabeça pra cima oi tente mudar oi tente tente me tente Obrigado.